A Universidade de São Paulo foi fundamental na vida de cada aluno que já passou por ela. O que muita gente não sabe é o quanto ela é fundamental na vida de todos, estudantes ou não. Porque a USP é também um dos centros de pesquisa mais avançados do país. Foi a primeira instituição do Brasil a fazer o sequenciamento genético do novo coronavírus. E continua na linha de frente do combate à doença, pesquisando remédios, vacinas e equipamentos. Por exemplo, a USP está finalizando um novo respirador artificial de fabricação rápida e custo baixo, que pode salvar milhares de vidas. Para saber tudo o que a USP está fazendo contra a Covid-19, acesse o site USP Vida. Ali você também vai saber como ajudar a USP a completar uma das missões mais importantes da sua história.